Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Hoje eu vou mostrar quanto você precisa investir na Dog to the Moon para fazer 1 milhão de reais. E a primeira coisa que você precisa entender é que hoje a Dog não é tão grande. Ela é uma memecoin de tamanho médio, com cerca de 235 milhões de market cap. E para sabermos quanto a Dog pode valorizar, precisamos calcular até onde ela pode subir. Um valor realista para ela, para a gente não ficar sonhando com algo que nunca pode acontecer. Um valor realista que você pode projetar para vender as suas Dog quando chegar nesse preço. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo qual é o preço que a Dog pode chegar nesse ciclo de alta. Então já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso trabalho. E se você quiser saber como comprar a Dog com privacidade, eu recomendo o P2P oficial do canal. Ele está em nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo já tem mais de 600 membros e você tem todas as informações de como comprar Dog e qualquer outra cripto com ele na descrição do grupo. Então entre, o grupo está no comentário fixado. E primeiro eu vou fazer uma análise bem otimista. Vamos supor que a Dog consiga chegar no ano que vem até onde a Shiba ou a Dog chegaram. Então a gente vai pensar em algo bem otimista mesmo. Se ela conseguir chegar onde a Shiba chegou, a Dog vai valer 40 bilhões de market cap aproximadamente. Então veja, a gente tem a Dog hoje com 235 milhões de market cap e ela pode chegar onde a Shiba chegou, 40 bi. Então a gente tem uma valorização bem grande de mais de 170 vezes. É isso mesmo, você pode multiplicar o seu capital por 170, que é algo realmente fantástico. E para você fazer 1 milhão de reais com a Dog, você tem que investir por volta de 5.900 reais nela hoje, com preço atual. E se ela alcançar esse market cap que a Shiba alcançou de 40 bi, você consegue fazer 1 milhão de reais com 5.900 reais, que é um valor bem baixo mesmo. Muitos dos inscritos aqui do canal têm esse valor, que dá para fazer um aporte que não vai comprometer o seu orçamento. Então a primeira dica aqui, muito importante, que eu estou falando sobre um capital que você pode investir para ficar milionário em uma moeda, mas isso é especulação. Então se esse dinheiro te faria falta, jamais tire do seu orçamento, deixe de pagar as suas contas, comprar as coisas que você precisa dentro de casa para poder investir em uma meme coin, que talvez nunca vai alcançar nem perto disso. Então tome bastante cuidado, apenas invista algo nesse sentido, um valor razoável para alto, se realmente você puder, se você acreditar na moeda. E lembrando que eu estou fazendo uma análise bem otimista, calculando que ela vai conseguir chegar onde a Shiba chegou, ou seja, vai se tornar uma das maiores criptos, talvez uma top 10 no mercado. Mas pode ser que a DOG não alcance tudo isso, pode ser que ela chegue em 20 bi, 10 bi, ou até fique na casa dos milhões mesmo, não chegue a valer mais de 1 bilhão. Então você precisa estar preparado para todos os cenários. Agora, se a gente for ainda mais otimista, vamos colocar que a DOG consiga se tornar a maior meme coin da história do mercado cripto, superando o market cap que a DOG alcançou naquela época lá do Elon Musk, que a DOG chegou a valer 80 bi de mercado, isso mesmo, um valor realmente estratosférico. E se a DOG conseguir chegar nesse valor, você só precisa de 3 mil reais, cerca de 3 mil reais para fazer 1 milhão, o que é realmente um risco-retorno bem interessante para muitas pessoas. Ou seja, se a DOG chegar aonde a DOG chegou, vai ser uma valorização de mais de 340 vezes, uma multiplicação realmente absurda. Mas, para ser muito sincero com você, para ela conseguir chegar onde a DOG chegou, 80 bilhões de market cap realmente é muito difícil, realmente muito mesmo. Duvido até que a própria DOG consiga chegar nesse market cap novamente, até porque hoje a tensão nesse mercado de meme coins está muito pulverizada. Na época da DOG era só ela, depois surgiu a Shiba, mas hoje a gente tem outras meme coins realmente muito interessantes aí, como a Bonk, como a Pepe, que já subiram bastante e que podem continuar subindo. Então, hoje a tensão nesse mercado de memes está muito dividida, e dentro do próprio ecossistema da Rooms, a DOG tem alguns competidores que também podem fazer bastante vezes, mas é mais provável que a DOG, na verdade, atinja 40 bi ao invés de 80 bi. Eu contaria com algo em torno de 10 a 20 bi, eu acho que é bem conservador, que dá para ela chegar sim. Se ela realmente for a meme coin oficial, digamos assim, da rede do Bitcoin, é que mais se destacar. Entre 10 a 20 bi é algo conservador num ciclo de alta, que a gente espera que seja um ciclo muito grande, numa altcoin season realmente incrível, igual foi na última altcoin season, ela tem total capacidade. E sendo otimista, 40 bi é algo que seria muito interessante, você poder investir mais ou menos 6 mil reais e fazer 1 milhão de reais com a DOG, é algo que dá para acontecer, mas pode ser que nunca aconteça. Então, por isso que você precisa se preparar para todos os cenários. Então, eu estou sendo otimista, porque eu acho que ela vai ser a principal meme coin do ecossistema do Bitcoin. Então, ela tem tudo para subir nesse ciclo de alta. E outra coisa muito importante também sobre a DOG, nesse momento que eu estou gravando, 14 de nove de 2024, é que ela ainda não foi listada em quase nenhuma corretora. Então, algo que pode impulsionar muito o preço da DOG é quando ela for listada em corretoras grandes, principalmente corretoras como a Binance, que atraem realmente bastante capital. Se isso acontecer, na minha opinião, a DOG vai ultrapassar a PEP, por exemplo, e vai se tornar uma top 5 do mercado. Ela já chegou a se tornar uma top 10 na última alta que ela teve, mas tem total capacidade para ficar entre top 5 e top 3 memes do mercado cripto, se ela realmente for a meme coin que mais se destacar na rede do Bitcoin. Mas, novamente, você precisa ficar alerta. Não coloque o dinheiro da sua vida em uma meme coin. Tem que ser dinheiro que não vai te fazer falta. Se R$5.900 ou R$3.000 é um dinheiro que não vai fazer falta, é um dinheiro que você tem para especular no mercado, tudo bem, porque pode dar certo, mas pode ser que não dê certo também. Isso aqui é somente uma estimativa, é somente uma simulação de algo que pode acontecer. Eu acho que tem bastante potencial de acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então, não brinque com o seu dinheiro. Talvez esse dinheiro é o dinheiro para pagar as suas contas. Então, não brinque com esse dinheiro. Esse tipo de investimento é somente especulação. Isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. É apenas a minha visão. Eu tenho DOG, eu invisto em DOG, mas não significa que seja o melhor investimento para você. Então, faça a gestão correta do seu dinheiro para não perder todo o seu capital. Então, se a DOG for lançada em corretoras grandes, continuar com o hype, ela pode ultrapassar a PEP, pode ultrapassar a Shiba e pode fazer bastante vezes. Pode realmente ter uma valorização muito interessante, chegando a 10, 20, 30 centavos. Só que eu vejo muita gente falando sobre um dólar. Eu acho muito difícil ela chegar em um dólar. Ela realmente vai ter que ter sido a maior memecoin da história, superando a marca que a DOG já fez, atingindo algo próximo de 100 bi de market cap, que é algo surreal, na minha opinião. Nem a DOG conseguiu isso. Então, um dólar é muito difícil. Algo em torno de 10 a 20 centavos já é um preço para você começar a dar uma realizada. E se você quiser especular de poder talvez fazer milhão, então, são essas as projeções que eu fiz aqui. Então, algo em torno de 10 a 30 centavos é algo bem factível, que pode acontecer sim para a DOG. E se você quiser, novamente, comprar a DOG com privacidade, eu vou deixar aí no comentário fixado o link do nosso grupo do WhatsApp. Lá tem um P2P para você poder operar com total segurança e com total privacidade. Na sequência, eu vou deixar um vídeo de uma operação que eu mesmo fiz com ele para você ver como que funciona. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.